Um estudo recente mostra a demora do Tribunal de Contas da União em analisar processos de privatização. A própria corte define o limite de três meses para apreciar a documentação, mas o levantamento apurou que esse tempo é, em média, de sete meses. De acordo com o estudo realizado pela advogada Ana Carolina Valadares, quatro dos sete meses são usados para a conclusão da análise técnica e outros três meses para a decisão do plenário. A advogada analisou 25 processos do Programa de Parcerias de Investimentos feitos entre 2015 e 2020. A lista inclui concessões de aeroportos, parques, rodovias, transmissão de energia e exploração de petróleo e gás. O fato é que uma instrução normativa do próprio TCU prevê que a análise técnica seja feita em até 75 dias, contados a partir do recebimento de toda a documentação prevista na norma. A partir disso, os ministros teriam 15 dias para julgar o caso. Segundo o levantamento, a análise prévia da licitação de um dos blocos na área de petróleo e gás demorou 1.263 dias, quase três anos e meio, para ser concluída pelo tribunal. Em nota, o TCU informa que mudanças significativas na modelagem por parte do órgão gestor da desestatização acontecem após a entrega dos estudos, o que exige recontagem do prazo para análise do tribunal. O que a gente percebe também é que ao longo da instrução processual, a própria unidade técnica requisita mais documentos do que aqueles indicados na instrução normativa. É uma constante requisição por parte do tribunal de novas documentações que acaba impedindo e ampliando esse prazo, impedindo a observância desse prazo. Desde 1998, o TCU decidiu fazer uma avaliação prévia dos processos. Com isso, antecipa eventuais problemas e dá recomendações ao governo. Mas também acrescenta uma nova etapa à licitação e contratação, gerando atrasos e críticas do poder executivo e de especialistas. Em várias ocasiões, o ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuiu à lentidão nas privatizações a demora do tribunal para dar seu parecer. No caso da Eletrobras, por exemplo, só o julgamento em plenário levou dois meses. Na medida em que isso é necessário, isso acaba criando um certo entrave de governança dentro do governo. Ele precisa, para tomar decisões com algum grau de efetividade, criar consensos. Então, enquanto não houver um consenso com o tribunal de contas, o projeto não pode seguir adiante. E isso tem um custo de tempo, um custo de gestão. Para o coordenador do Observatório do TCU, a decisão do tribunal de analisar as privatizações federais antes do governo publicar o edital não encontra respaldo na legislação brasileira. Ele passou a fazer parte, de uma certa maneira, da formulação, da modelagem das contratações.